Oi família, oi pessoal, bem-vindos ao meu vídeo de dia a dia e curiosidades aqui dos Estados Unidos. Para quem não me conhece, meu nome é Tucci, sejam bem-vindos. Hoje, gente, eu vou fazer um vídeo que eu estava querendo fazer, não só vídeo, mas experimentar também, ter essa experiência com alguns doces aqui dos Estados Unidos. Coisas que eu nunca experimentei, não sei que sabor tem, eu vou explicar para vocês a sensação dessas balas. E vou mostrar para vocês aonde eu consegui essas balas. Meu marido foi comigo e ele me deu a dica de algumas balas que ele já conhecia, outras não. Se você está curioso também, dá uma olhada na loja e depois a gente experimentando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês estão achando, gente? Olha, a organização está o máximo por cores e tem tudo quanto a coisa para fazer a sua festa. Tanto as balas quanto os preparativos também. E aqui, gente, se vocês não viram o meu vídeo ainda, dá uma olhada, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu experimentando essas balas aqui com os sabores mais esquisitos que tem, gente. Muito engraçado, vale a pena. Então, vamos lá, né? Eu vou experimentar umas que eu já vi, que são essas balinhas de confete. Confete não, delicado. Essa aqui é de pipoca. Se eu não me engano, eu acho que eu já experimentei, gente. Eu acho que esse aqui contém no... que eu fiz um vídeo anterior do game, do jogo. jeito de pipoca mesmo. Esse aqui, gente, são umas tirinhas, olha. Eu acho que é azedo também. Vou tirar um pedaço. Ih, é duro? Acho que tem que morder. Olha, é duro. Uau, como é que uma criança come isso? Como é que vem disso, gente? Hum, que é duro. Agora o azedo tá sumindo. Faltar a goma agora. O azul é esse aqui. Vai ser, não é mesmo? É mesmo uma porcaria. Ui, meu Deus. Como é que eles gostam de balazer daqui, gente? O Aida falou que quando ele era pequeno, ele gostava disso aqui. Eu acho que é um suquinho. Bem assim, ó. Uma garrafinha tipo Coca-Cola. Eu nem perguntei pra ele como é que é. Ai, gente, é sour também, olha. Azedo. Tô ferrada. Qual é a graça de um doce ser azedo? Deixa eu perguntar pra ele como é que come isso. Pera aí. Além de ser azedo, teu gosto ruim, você corre o risco de quebrar seu dedo. Porque ele falou que é assim, ó. Vamos nós, gente. Ah, é mole. É mole. Olha aqui, ó. Já dei a primeira mordida. Mordida. Deixa eu até abrir a garrafa de água, sabe? Deixa eu pegar um papel toalha também. Pera aí. Meu Deus. Já começou a espirrar a coisa aqui. Tô brincando, não. Gente, gente. Nós brasileiros não temos esse paladar azedo. Então, é muito azedo. Olha, aqui é líquido, olha. É só você... Vamos ver se tem alguma coisa doce. Esse aqui eu já vi no Brasil, mas não sei se eu já experimentei. Se eu experimentei também, não lembro. Hum, doce. Uma bala açucarada. Aqui, chiclete. Ele falou que não via, vendendo há muito tempo, se é parecido com os nossos. Peguei um branco. Bem duro. Bem duro. É um veneno, gente. Já tô amaciando. É tutti-frutti. Mas não é muito doce. Parece que perde o sabor rápido. E fica duro rápido na boca. Vamos lá, pra outro. Esse aqui, eu lembro a minha infância, mas eu não sei se é igual. Você tem um pirulito, você molha no açúcar e chupa. Deixa eu ver se é. Se é isso aqui. Tem açúcar de um lado. um tubo branco. Assim. Tem que molhar, porque não tem gosto desse branco. Você molha no açúcar. Aí sim, vem o gostinho de cereja. Meio azedo. Não é, gente, do nosso estilo. Vamos pro próximo. Tem essa balinha de goma. goma. Vamos ver. Ó. Hum. Bem gostosa. Balinha de goma. Não é muito doce. por dentro. Bem macia. Tem essa laranja também. É de fruta mesmo. E só tem o açúcar de volta. Eu gostei. De todos, por enquanto, o único que eu compraria mesmo e... seria esse. Tem essa balinha. Bem grande. doce ou azeda. E é um perigo. Bem gostosinho. Mas pra você engolir é um perigo. mais gostoso que essa daqui. Agora. Hum. Tem dois sabores aqui, olha. Você abre um de cereja e o outro de... hum. Melancia. Ah. Você pode abrir no meio pra misturar ou... de cada lado. Eu vou fazer um de cada lado. Balinha de açúcar. bem duro. Bem sem graça. Tem um azedinho no final. Ih, tem. Ih, tá vindo um azedo. Hum, hum. É doce e meio azedo. Cereja. Começa um leve doce. Gostoso. Esse de cereja. Tipo um tic-tac. Tipo um tic-tac que fica azedo no final. Oh, meu Deus. Esse aqui. Tô sentindo que vai pegar. Apertar aqui. Que sensação terá isso, meu Deus. Entendi. Fire and ice. Fogo e gelo. Mistura. Muita canela. densa. Vamos pro ice. Nem sente que eu botei o outro. Vamos pro ice. suave, 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 suave. Agora, vamos... Tá acabando. Tá acabando. O que mais tem é bala azedo. Maçã verde e melão. Tem verde e laranja. não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. O último. E fiquei curiosa também. Pra esse chocolate com tabasco. Pra quem não sabe, tabasco é uma pimenta. Olha aqui. Não sou de chocolate. Não gosto. Muito comum aqui. mas não agrava. Chocolate com pimenta, gente. É famoso, né? Não tem nada dentro. Agora veio. Pimenta não chegou ainda. Uau. Bem apimentada. Espero que eu tenha me expressado bem pra vocês. Matou a minha curiosidade. Espero que eu tenha me expressado bem pra vocês. pra ver os doces, as balas daqui do país, né? Se vocês também têm e querem que eu experimente pra vocês entenderem um pouco e mostrar as curiosidades daqui, escreve no comentário, gente. O que vocês gostariam de saber, né? Por exemplo, sei lá. Doces ou... Bem, se bem que eu tô meio de dieta, assim, eu não gosto muito de doce. Mas eu, né? Posso fazer alguma coisa, assim, relacionada às curiosidades dos alimentos aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye!